gente olha quanta goiaba tem esse pé está carregado gente do céu olha não dá pra ver muito bem está super carregado pequenininha achei gente olha aqui bom dia meus amores começando aqui gente mais um vídeo com vocês e eu acabei de levantar tem pouco tempo que eu levantei até com o rosto inchado não reparem gente e agora vou colocar ração para o gatinho e vou pôr a minha bicicleta para carregar e vou começar a fazer almoço vou mostrar pra vocês aos poucos tá bom assim que eu vou fazendo as coisas vou estar mostrando pra vocês bom gente já coloquei ração ali gente pro gatinho e também coloquei já minha amiga para carregar está carregando minha amiga inseparável gente presente que deus me deu e eu vou mostrar pra vocês agora que eu não vejo vocês estão olha lá que gracinha Eles são amigos Gente, agora eu sentei aqui um pouquinho Pra falar um pouquinho com vocês Não deu, gente, pra eu estar mostrando pra vocês Os pedidos Esse novo pedido da revista, sabe? Que chegou, porque foi muito, muito corrido, sabe? Aí não teve como eu mostrar pra vocês Mas o próximo mês, se Deus quiser, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu peguei revista nova, ó Expressão feminina, essa daqui é nova Tem várias coisas legais aqui E também peguei mais uma nova, que é da Hiroshima Essa daqui, gente, tem muita roupa bonita Cada vestido, um mais lindo que o outro Olha, fiquei apaixonada Pelas roupas Então, gente, se eu vender bem esse mês, se Deus quiser, né? Aí eu vou estar mostrando pra vocês Quando chegar Tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês Gente, agora eu vou dar uma arrumadinha ali na minha gaveta E já está bagunçada Então eu vou arrumar aqui Olha, gente Tá bem bagunçada aqui Vou dar uma organizadinha Tchau, 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 tchau A bicicleta já carregou Pessoal, olha Quando essa luzinha fica verde, ó Porque já está carregada Agora eu vou ali tirar da bicicleta Tirar aqui Já está boa pra andar bastante agora Meu almoço já está pronto Já coloquei aqui, ó Arroz, salada de maionese E filés de frango Espero muito que vocês tenham gostado Desse pouquinho do meu dia Que eu mostrei pra vocês Gente, mais uma vez Eu vou pedir pra vocês Pra vocês não Deixarem de assistir Os anúncios, tá bom? Porque ajuda bastante o canal Então deixe seu like Seu comentário E até o próximo vídeo Fiquem com Deus